Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero falar de um produto que eu comprei que eu achei muito maneiro que é esse aqui, TPMS, é Sistema de Monitoramento de Pressão de Pneu então serve em qualquer carro, se você quiser monitorar a pressão dos seus pneus normalmente tem carro mais caro, mas se o nosso popular não tiver, a gente pode comprar esse acessório aqui e colocar, fica bem maneiro então vamos abrir aqui a caixinha pra ver como que vem tá aqui o visor, vou tirar do saquinho esse aqui é o carinha, então ele é por energia solar e você pode também estar carregando a bateria dele por aqui então é legal dar uma carga e colocar ele bem no painel pra que o sol pegue aqui pra ir carregando ele ele vem com um cabinho aqui ó, que a gente pode colocar pra carrega ele vem também com uma chavezinha pra gente poder soltar a pilha que vem dentro do sensor e vem também com uma dupla face pra gente poder colar ele no painel vem com duas baterias reservas aqui e aqui tá os sensores que a gente vai colocar diretamente no pneu do carro então vem quatro sensores, um pra cada pneu e aí pode notar que ele tá marcando aqui uns nomes né porque cada um tem uma posição né, cada um tem um pneu pra ele aparecer certo no visor e a gente conseguir saber qual que é qual então quanto ao posicionamento, a gente vai colocar esse aqui no pneu frontal dianteiro direito né dianteiro esquerdo traseiro direito e traseiro esquerdo aí ele vai aparecer aqui no visor a pressão de cada um pra gente não se confundir então se o nosso visor tiver cargas pode segurar aqui o botão power e ele vai ligar ele vai ligar, pode notar aqui ó, que ele tá com a bateria dependendo de como ele for vir, você tem que mudar aqui de celsius pra, de fahrenheit pra celsius né às vezes vai tá em bar, você pode mudar pra psi e pra configurar isso a gente pressiona esse botão M aqui ó a gente segura ele por uns 3 segundos e aí ele vai entrar nesse primeiro menu pode notar que ele vai mudando aqui ó 4, 5, 6 o que que é isso aqui ó cada número é uma opção vamos entrar nessa primeira ele começou a piscar aqui o psi então eu apertei o M pra entrar na opção e vou mudar aqui nessa setinha note que ele muda de bar pra psi então você consegue selecionar a opção a hora que você finalizou escolheu o que você quer normalmente a gente usa a psi aperto o M novamente aí vou apertar essa setinha aqui pra ir pro número 1 o número 1 ele é a temperatura então vou apertar o M e ele começou a piscar aqui ó o C dos celsius então vamos mudar aí ele vai pra fahrenheit vou deixar em celsius mesmo então se ele estiver nessa configuração é legal você clicar pra mudar vamos apertar aqui na sequência pra ir pro opção 2 ele deu esse pH é pressão máxima do pneu então se por um acaso você for no calibrador lá e tiver colocar acima de 51 ele vai apitar ele vai apitar pra um aviso sonoro pra te avisar então você pode alterar aqui ó pra quanto você quiser eu vou deixar aqui a pressão máxima em 45 psi a opção 3 é a pressão mínima então como no Onix eu calibro com 32 psi eu acho que eu vou deixar aqui com 25 também pra ele não ficar apitando mas é acho que acho que tá bom aqui de aviso é a quarta opção é a temperatura é máxima né TH é a temperatura máxima então vamos colocar aqui 80 graus aí ele vem com esse kitzinho de chave aqui vou abrir pra que que serve essa chavezinha ela serve tanto pra gente abrir o sensor pra trocar a pilha dura em média acho que 5 meses pilha mais ou menos quanto pra gente poder colocar essa essa porquinha aqui pra gente não evitar que retirem né quando você parar o carro na rua pra ser um acessório de segurança a mais nós vamos fazer primeiro esse cara aqui ó você pode consegue colocar aqui vamos colocar aqui girar no sentido anti-horário ele vem com uma pilha então ele até manda duas pilhas a mais aqui pra quando tiver acabando a bateria pra trocar então fica aí a dica é só pra isso que serve a chavezinha agora vamos colocar de volta aqui beleza e lá no carro a gente coloca esse aqui feito isso é só pôr no carro e tá funcionando ó galera acabei de rosquear os sensores nos pneus e é assim que fica o visor essa posição aqui é bem legal que vai pegar o sol pra ir carregando dá pra ver que a bateria tá inteira ali também e é bem fácil é só rosquear nos pneus e ir automaticamente acho que é por radiofrequência já vai identificando os sensores e vai marcando ali e aproveitando que eu tô falando de pneu galera vim aqui no Camaro pra mostrar o kitzinho que eu utilizo aqui é pra qualquer emergência como o Camaro não tem step eu carrego esse carinha aqui que é um reparador de pneu então ele você conecta isso aqui no pneu que furou e pressiona esse botão aqui esse cara aqui e ele vai encher e vedar o furo se o furo não for muito grande então ele enche e veda se você estiver numa BR numa emergência é um bom cara eu vou estar deixando o link aqui na descrição também desse cara aqui eu vi uns vídeos vi que funciona é bem interessante ainda não tive que usar mas quando tiver tá no carro é bem baratinho acho que é uns 30 reais você consegue comprar um desse aqui e apesar do Camaro já ter o próprio compressor eu também tenho eu carrego esse aqui comigo que eu paguei 80 reais no mercado livre e ele é bem útil também assim dá pra usar em várias coisas então pelo valor eu achei legal comprar eu também sempre carrego comigo esse aqui é bem interessante então pra quem curtiu as dicas aí dos acessórios que podem facilitar a nossa vida tô deixando na descrição aí o link de todos esses produtos e contem aí nos comentários as experiências de vocês valeu galera e aí e aí Obrigado.